Já a seguir, a análise de dois dos lances mais importantes do jogo de ontem no Estádio do Dragão entre a Futebol Clube Porto e Rio Ave. Até já! O jogo de ontem no Estádio do Dragão teve dois momentos de análise difícil e, obviamente, um deles bem decidido e o outro mal decidido. Em relação à questão do fora de jogo no golo do Futebol Clube Porto, a tecnologia evidenciou que o fora de jogo aconteceu. O fora de jogo de Soares estava 3 centímetros fora de jogo. Nós já tivemos vários jogos em que esta medição foi mesmo por pouco, 3, 5, 7, 9 centímetros. Sabendo que esta é uma tecnologia quase 100% automática, mas não totalmente automática, há também aqui uma componente humana que tem a ver com a marcação dos pontos mais relevantes para a análise. nomeadamente o ponto em que o pontapé começa a ser dado para o passe e a calibragem dos pontos, dos defesas e dos atacantes em relação à última parte do corpo, à exceção da bola. Isso gerará sempre dúvidas, sobretudo quando as diferenças forem como ontem, ínfimas, mas esta verdade tem valido para todos os jogos e até que se arranje uma solução alternativa, que seja 100% tecnológica, ela acontecerá sempre. Portanto, da nossa parte, o princípio habitual da boa-fé e da confiança total nas decisões que foram tomadas e, neste caso, aceita-se, obviamente, como bem decidida esta indicação de fora de jogo. O outro lance já dispensa grandes, enfim, apresentações, digamos assim, um erro da equipa de arbitragem, um penalti claríssimo, dito isto, obviamente, perante as imagens televisivas repetidas, de Adelan Santos sobre o Marega. E é um penalti que é feito a dois tempos. Primeiro, com o pé direito no pé do avançado do Futebol Clube Porto, derrubando-o, já depois de ele ter feito o remate, e depois, fruto daquela entrada em carrinho deslizante, também a perna, também o corpo na parte de trás, derruba o avançado da equipa azul e branca. Ora, se repararem bem na imagem, Artur Soares Dias, que está muitíssimo perto do lance, segue a trajetória do remate de Marega, e terá sido isso o seu erro, porque, na verdade, não conseguiu seguramente ver o pontapé de penalti e que aconteceu imediatamente a seguir a esse remate. Mas o vídeo-árbitro estava, de facto, obrigado a intervir. E este não é um daqueles lances que nós falamos como subjetivos, como de intensidade de dúbia, porque, apesar, obviamente, de não ser um lance matematicamente, enfim, que se possa analisar com alguma... com uma precisão matemática, a verdade é que ele foi claríssimo para a Toragente, nas imagens, e, portanto, houve aqui um erro importante do VAR no não apoio do seu colega. Ora, este erro ganhou, infelizmente, outra dimensão, em função daquele que foi o resultado final, e, portanto, são situações de futebol que nós, obviamente, lamentamos, que fazem parte do jogo, e que, neste caso, consta registar que terá acontecido. Até à próxima. E aí